Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2018 aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Dan Moran e chegamos à Bélgica, décima terceira etapa do nosso campeonato mundial. E eu já começo o vídeo pedindo desculpas porque eu vi nos comentários de vocês, eu realmente agora me dei conta da besteira que eu fiz lá na Hungria que foi largar na última posição e não aproveitar para trocar os componentes do motor que já estavam defasados. Então eu troquei apenas, aí eu fui forçado a trocar agora na Bélgica e eu troquei apenas as peças que precisavam. Então a gente vai perder 10 posições no grid de largada. O problema é que no treino livre, cara, o carro está voando. Então provavelmente a gente tem chance de largar nas três primeiras posições, só que a gente vai largar lá para depois de décimo por conta desse vacilo aí, devia ter aproveitado. Enfim, águas passadas eu deveria ter ficado mais ligado, não me liguei. O importante é que a gente está determinado a buscar a vitória aqui na Bélgica, ou pelo menos uma posição no pódio, para a gente tentar reduzir a vantagem do Raikkonen. Beleza, pessoal? Então bora para a nossa volta de classificação. Não esqueçam, já deixa o seu gostei aí embaixo, ele é muito importante. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e se inscreve aqui no canal do Velocidade Alta. A gente chegou ontem, a marca é de 28 mil inscritos no canal. Ou seja, no momento já faltam menos de 2 mil inscritos para a gente alcançar os tão sonhados 30k aqui no Velocidade Alta. Então nos ajude, se inscreva, nos ajude a chegar nessa marca o quanto antes. Beleza? E lembrando, hein? Membro do canal tem acesso ao vídeo do modo carreira e do desvendor na Fórmula 1 antecipado, hein? Seja membro e aproveite esses benefícios. E lembrando, hein? E lembrando, hein? E é isso aí, pessoal. Chegando aqui no finalzinho da volta do Dan no Q3, ele está vindo para marcar o seu tempo. Vai pegar aí o Daniel Ricciardo no caminho. Vamos ver se ele consegue se aproveitar do vácuo do Ricciardo e não perder tempo. Vai ser complicado. Já está perdendo tempo. Olha só que é isso. Deu uma travadinha na imagem aqui. O Dan lá do lado com o Ricciardo na Blanchmon. Vem tentando aqui. Os dois vêm se tocando. Vai ser complicado para os dois. O que que acontece? Os dois travam as rodas aqui na buzz stop. O Dan vem por dentro aqui. Vem poder fazer a maior obra. Vem para completar a sua volta. Aqui o Miraccon tem a pole provisória com 40.5. O Dan passa, faz... 1.39.765. Que volta de Dan Moran. Vamos aguardar para ver o tempo final no treino. E o Dan botou mais de meio segundo em cima de Lewis Hampton, seu companheiro. Tinha tudo para largar na pole position se não fosse a punição por conta de componentes do motor. motor. A notícia boa é que o Dan está de câmbio novo e de componente do motor novo. Ou seja, vai vir voando. Como já vimos no treino, o carro do Dan está muito bem acertado. Já era esperado de que o carro da Mercedes tivesse superado o carro da Ferrari. Então vamos torcer para que o Dan consiga se recuperar na corrida e ainda ter chance de lutar pela vitória. Ou pelo menos para chegar na frente do Raikkonen. Chegar na frente do Raikkonen já é uma vitória. Se puder vencer a corrida, melhor ainda. Se puder vencer com o Hampton em segundo, aí é só partir para o abraço. Ao meu lado está ele aqui, o mago dos comentários, Mr. Emil. O que esperar na corrida do Dan? Olha, o Dan já vai vir para uma estratégia diferenciada. Ele vai largar com os pneus amarelos macios e vai deixar para usar os super macios depois do pit stop. Ou seja, tentando andar mais rápido com o carro mais vazio. Quando a maioria dos pilotos vão estar de pneus macios e ele vai estar de super macio. Então vamos ver se ele consegue fazer a estratégia funcionar. Precisa largar bem e precisa andar forte no início da prova com os pneus amarelos. Enquanto tiver todo mundo de pneus super macios. O carro da Mercedes está voando, está muito bem. A chance do Dan se recuperar, pelo menos superar os carros mais lentos. E chegar nas Ferraris e no Hamilton é grande. Vamos ver se ele chega com volta suficiente para tentar brigar. É, Mr. M. A gente está acompanhando aqui o grid oficial definitivo. Vamos ver as posições definitivas. Até ver se alguém tomou também punição para ver se o Dan sobe um pouquinho na tabela. Larga um pouquinho a frente do décimo primeiro. A princípio não. Olha só. Não. Fernando Alonso é o décimo. O Dan vai realmente sair na décima primeira posição. A princípio só o Dan punido nesse grid. Vamos ver se mais alguém. Sergei Sirotkin, Brando Hartley, Nico Huckenberg, Magnussen e Sérgio Pérez punido. Sérgio Pérez na vigésima posição punido. Vai começar o Grande Prêmio da Bélgica. Boa sorte, Dan. As iniciais luzes. Vai começar a corrida. Tudo pronto. Está valendo a disputa. Vamos embora, Dan tenta largar bem. Já vem o Santos aqui, o Stroll O Dan já perde posições Vem tentando recuperar na freada, Alonso trava tudo por fora Aqui na Source, vem o Dan contornando Retoma pra sua décima primeira posição Vem tentando pegar o Vato que o Alonso que vem tentando Colocar de lado do Alcon que fecha a porta Repton mantém a ponta Raikkonen é o segundo, o Vettel é o terceiro Ricardo aparece bem na quarta posição Vem o Dan, olha só a diferença de velocidade Motor Renault contra o Motor Mercedes O Dan se abre absolutamente colado do Rude Vem na reta aqui, já tira de lado pra cima do Alonso Faz a ultrapassagem sensacional Sensacional, vem o Dan Na freada aqui, tem que tomar cuidado Olha aí, roda com roda quase que o Dan e o Rodan Sorte que o toque foi na roda com roda Não teve prejudicar, a asa dianteira Não foi prejudicada dos dois O Dan vem aqui na décima posição, vem na descida Trecho rápido e sinuoso Eu acho que é meio estranho É meio difícil um trecho rápido e sinuoso Se ele é sinuoso ele não pode ser rápido Então, enfim, apaga o que eu falei E houve apenas que é um trecho sinuoso Em descida Vem o Dan aqui, olha só Abre um pouquinho aqui o traçado Pneu frio Lembrando que teremos 11 voltas no total Mister M, tem noção aí da parada do Dan Quando deve estar sendo feita? As equipes devem começar a parar nos boxes na volta 5 E o Dan deve estar parando no final da volta 6 ou 7 Vamos ficar de olho Beleza, Mister M, volta 6 ou 7 deve ser a volta do Dan Ele já vem aqui lançado pra cima do Ocon Olha só, vai tentar fazer outra passagem da curva Blanchemont Fica encaixotado, o Ocon fecha a porta Os carros vêm pra completar a primeira volta Na Blanchemont o Ocon dá uma desgarrada O Alonso vem colado também no Dan Vambora que vem na freada da buzz stop O Dan não consegue Recua, espera o melhor momento Ocon é o nono Versapia é o oitavo Van Dorn é o sétimo Eles vêm pra completar a primeira volta Todo mundo limpo Todo mundo na boa Na disputa Nenhum abandono O Dan colado no Ocon Lembrando que o DRS apenas na terceira volta DRS apenas na volta de número 3 Vamos acompanhar aqui o Dan pra cima do Ocon Olha aí Já no final da volta do número 2 Como é que o Dan já tá absolutamente colado no Ocon Vem pra tentar outra passagem Vem pra tentar atirar de lado O problema é que os pneus super macios do Ocon Fazem ele ainda ter uma chance de disputar O Verstappen também vai pra cima do Van Dorn Hamilton tentando escapar na ponta Agora parece que vai ser difícil Vem na freada da buzz stop Vem o Dan colocando de lado Aqui na freada com o Ocon Ele tenta resistir Hamilton faz a volta para a cara No 43.1 Vem o Dan por fora na segunda perna Equilibra o carro na disputa Quer sair de traseira E faz a ultrapassagem pra cima do Ocon Assume ela na posição Vamos agora Dan pra cima do Verstappen Van Dorn São os próximos dois na disputa Olha o Dan dando uma erradinha Aqui na sursa O Ocon chega a colocar de lado Mas o Dan na boa consegue retomar Vambora Dan Pra cima do Verstappen Já colou E o Verstappen passou o Van Dorn O Verstappen passou o Van Dorn Aqui na volta do número 3 Vem o Van Dorn tentando dar o troco Aqui na freada da buzz stop Vem por fora Olha só com o Dan já muda o traçado Já tenta sair tracionando melhor Van Dorn coloca de lado Vem fazer a ultrapassagem Van Dorn abre a asa Vai por fora Verstappen pelo meio Vem o Dan pegando o Vat Também de asa boa Vem aberta Três na curva Vem os três na sursa Vem o Dan por dentro aqui Pra fazer a ultrapassagem Dupla Sensacional O Dan Moran faz uma linda Ultrapassagem pra cima do Verstappen Do Van Dorn Pra assumir a sétima posição Sensacional Dan Vambora Dan já é 7 Vamos passar aqui a Ericsson O Leclerc E o Daniel Ricciardo Vambora Já aqui na volta do número 4 O Dan já tira a vantagem do Ricciardo A Mercedes tá pronta A Hamilton no box Já começando a parada antes Olha só o Dan Na freada da buzz stop Colocando por dentro Pra cima do Ricciardo Pra fazer a ultrapassagem Charly no box Vettel no box Raikkonen assume a ponta Filho do Eric Vai ser o segundo Dan Vai ser o terceiro Eles entram na volta do número 5 O Dan deve parar na volta do número 6 Vamos acompanhar aqui Vem o Dan próximo do filho do Eric Tem que se livrar logo O Raikkonen já tá contornando ao Rouge O Raikkonen tem grande vantagem O Dan precisa apertar forte o ritmo Antes da parada A Ferrari continua pronto Deve ficar pra receber o Raikkonen No final dessa volta Raikkonen deve parar na volta do número 5 E o Dan na volta do número 6 Hamilton já volta com Vettel Na disputa Dan de DRS aberto Olha a diferença no motor Pra cima da Formel Saver O Dan fazendo a ultrapassagem Tirando de lado Na freada Sensacional Demorando pra assumir a segunda posição Vambora Apertar o ritmo Pra cima do Raikkonen Volta de número 6 O Dan é líder Raikkonen parou na volta anterior Raikkonen é o segundo Tá oito segundos atrás Raikkonen vem na terceira posição A Mercedes tá pronta Pra receber o Dan Vamos acompanhar Ele vai encaminhar pro box Nesse momento Entra no box Raikkonen já vem aqui Pra chegar na freada Da bus stop O Dan vai voltar aqui Muito bem Pelo menos na briga Com a Mercedes E com as Ferraris Vamos ver se ele consegue Voltar já na frente Das duas Alfa Romeu Saver Chega pra sua parada Sai pneu macio Volta pneu super macio Liberado o carro Passa o Hamilton Passa o Raikkonen Nesse momento Passa o Vettel O Dan volta na quarta posição Nesse momento Lá vem o Charlie Entrando na reta Momento de definição Momento de definição O Dan aqui na volta De número 7 Precisa andar rápido Na sursa Bem por dentro Volta na quarta posição Charlie é o quinto Vamos ver a diferença Tá um pouco longe O Dan precisa acelerar Precisa aquecer Esses pneus logo Pra poder tirar vantagem Da Ferrari E da Mercedes Tá difícil Chegar nas Ferraris Dependendo do ritmo Talvez chegue Mas o problema É que o Hamilton Tá escapando na frente Vamos ver a vantagem Do Vettel No momento Pra ver o trabalho Que o Dan vai ter Pela frente Ó 4.9 Guarde essa vantagem Que o Dan precisa tirar Essa diferença Pra chegar na briga Vambora Dan Volta de número 9 Volta de número 9 O Dan já chega No Vettel Duas voltas depois O Dan que voltou Dos boxes Na volta de número 7 Veio apertando o ritmo O Vettel colou No Raikkonen Mas não consegue superar O problema É que o Hamilton Desgarrou na ponta O Hamilton Tá com a vitória Na mão O Dan precisa Superar as Ferraris Talvez não tenha Tempo pra chegar No Hamilton Olha só Que o Dan Vem próximo Cola no Vettel O Vettel Tem que tomar A decisão Pra cima do Raikkonen O Dan não quer saber De perder tempo Já vem pra cima Do Vettel Volta de número 10 Penúltima volta Do grande Pelo da Beth Que ele vem na Uruge Vem na subida Puxa pra esquerda Ele vai poder abrir Asa móvel do Raikkonen Também O Vettel Também perdão O problema É que o Vettel De asa móvel aberto Vai se defender Dos ataques do Dan O Vettel Precisa superar logo O Raikkonen Seria importante O Raikkonen Olha só O Raikkonen Espalhando ali fora Travou os pneus O Vettel passa Vem o Dan colocando Por fora de lado Pra fazer ultrapassar As possibilidades Terceira posição Sensacional O Dan Moran Meu amor Já pulou pra terceira posição O Raikkonen Errou Depois do Retão Travou as rodas O Vettel passa No momento que eu ia dizer Que seria bom pro Dan Se o Vettel superasse o Raikkonen A minha boca Tava nervosa O Dan foi lá E conseguiu Ultrapassar A gente secou Hamilton Primeiro o Vettel Segundo o Dan Terceiro o Raikkonen O quarto Agora o Dan Precisa mais do que nunca Superar o Vettel Penúltima volta Precisa de uma ultrapassagem Pra chegar na segunda posição Mesmo que não dê Pra chegar no Hamilton Ir ao pódio Na segunda posição Somar 18 pontos Contra 12 de Kimi Raikkonen Vambora Dan Depois daqui Teremos o Grande Prêmio da Itália Outra pista forte pro Dan Onde ele deve brigar Pela vitória Vem o Dan próximo do Vettel O Raikkonen já fica A quase um segundo atrás O Vettel tá a 3 décimos O Dan não quer saber De perder Já vem pegando o vácuo Eles vêm pra freada Da Blanchimon Olha só o momento perigoso O Dan vem o Dan colocando De lado O momento aqui que não deve O carro dá uma atrasada O Dan coloca a tirada Pra fazer uma ultrapassagem Espetacular O Dan pula pra segunda posição Vem no contorno Da banda stop Já vem pra retomar a velocidade O Hamilton já entra na volta Afinal dá na contorno Da Surs O Dan nesse momento Passa Faz aqui a sua volta Em 1.42.481 O Dan passa em segundo Vettel é o terceiro Raikkonen é o quarto Volta final Do Grande Prêmio da Bélgica O Dan que largou Em décimo primeiro Tá em segundo O problema é que o Hamilton Andou muito forte Pro Campeonato dos Construtores Vai ser bom Porque a Mercedes Vai fazer dobradinha Sua primeira dobradinha Na temporada O Dan vai tirar pontos Do Raikkonen Precisa apertar o ritmo E tirar mais pontos Nas próximas corridas Pra tentar entrar na briga Hamilton tem 5 segundos De vantagem Que corrida foi essa Mr. M? Dan fez aquilo que se esperava Agora que realmente Tem o melhor carro do grid A Mercedes Precisa andar rápido Precisa andar forte Tenho certeza que lá na Itália O Dan vai vir forte Brigando pela vitória É componente do motor novo Lá em Singapura Ainda é uma incógnita Espero que o carro Da Mercedes Consiga se superar Diante do da Ferrari Seria muito bom O Dan Tirar bastante ponto Do Raikkonen Nas próximas duas corridas Pra gente Não ficar O Dan não ficar devendo ponto Pras últimas duas corridas Que seria muito perigoso Precisar ficar dependendo De resultado É, Mr. M Depender de resultado É muito sempre muito ruim O Hamilton vem pra vitória Se não me engano A primeira vitória Do Hamilton na temporada Vem o Dan pra subir Ao pódio mais uma vez O Vecchio Vem na terceira posição Raikkonen Vai ser apenas o quarto Charlião quinto Filho do Eric É o sexto Ricardo é o sétimo Vandorne é o oitavo Alonso foi o único a abandonar Hamilton já vem aqui Pra freada da base stop Tem só que puxar pra direita Depois pra esquerda Equilibrar o carro E cruzar a linha de chegada Ver a bandeira quadriculada Primeiro que todo mundo Vem o Hamilton Vem pra passar Lewis Hamilton Vence o grande prêmio da Bélgica E agora vem Damoran Ele acelera Passa perto Damoran Completa na segunda posição Sensacional Nos vemos agora No grande prêmio da Itália É uma recompensa fantástica É pessoal Caraca Que corrida boa O carro tá voando Principalmente nessas pistas De alta velocidade Ou seja A gente deve ter um grande carro Pra brigar pela vitória Lá na Itália É torcer pra que o Raikkonen Mais uma vez Não chegue logo atrás de mim Que o Vettel e o Hamilton Tirem ponto dele Seria o ideal Mas é o carro O desempenho do carro É encorajador Nessa parte final do campeonato Vambora Não vamos desistir Vamos pra cima Vamos tentar somar sempre pontos A mais do que o Raikkonen Pra tentar reverter E sagrar campeão Nessa última temporada Beleza pessoal O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Eu espero realmente Que você tenha gostado Se você gostou Não esquece Clica aí no gostei Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais E se inscreve aqui no canal Do Velocidade Alta Estamos em campanha Rumo aos 30k Nos ajude a chegar Nessa marca o quanto antes Beleza pessoal Eu vou ficando por aqui Aquele abraço Valeu Fui 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 Fui